Presidente Dilma Rousseff participa em Porto Alegre da ampliação do programa RS mais igual de erradicação da pobreza e da formatura de alunos do Pronatec. 2.300 alunos fizeram cursos de qualificação para inserção no mercado de trabalho. Nova manifestação pede redução ainda maior no preço das passagens. Prefeitura testa programa de computador que vai qualificar sistemas de segurança. Boa tarde. De olho na segurança, novo sistema instalado nas câmeras da Prefeitura vai monitorar as 96 escolas municipais de Porto Alegre, 24 horas por dia. Um software que detecta qualquer movimento, até mesmo à noite. É a inteligência da tecnologia a serviço da comunidade. O projeto visa inibir invasões, roubos e pichações em prédios públicos. A ferramenta terá investimento de 30 mil reais e deve entrar em ação dentro de dois meses. Esses aplicativos auxiliam no monitoramento, dando alertas automáticos por situações, ou por uma situação, alguém que passa uma determinada área, ou quando há um movimento fora do horário que a escola não esteja funcionando, imediatamente aciona a central da guarda, que por sua vez consegue ver a imagem do local, e também disparar os efetivos para atender a situação. Até o final do ano, todas as escolas municipais terão a cobertura do vídeo monitoramento. Serão 830 câmeras detectando qualquer movimento, 24 horas por dia. Foi a forma encontrada de garantir mais segurança para a comunidade escolar. Nesta instituição de ensino, seis câmeras já foram implantadas. Carla está à frente da administração há três anos. Participou da estratégia de instalação dos equipamentos. A gente fica monitorando todo o movimento de pessoas que estão chegando, de entregas na escola, e isso dá muita segurança para o trabalho cotidiano da gente aqui. O objetivo desta tecnologia é reprimir de forma qualificada a ação de vândalos em torno de instituições de ensino de Porto Alegre. Manifestantes fizeram um novo protesto na noite de ontem em Porto Alegre. Eles querem uma redução ainda maior na passagem de ônibus. O movimento terminou na frente da Associação dos Transportadores de Passageiros, com alguns manifestantes usando máscaras, atacando o prédio com pedradas. Mesmo depois que a Justiça determinou a redução da tarifa de R$ 3,05 para o valor anterior, R$ 2,85, para os estudantes não basta. Eles querem que o valor da passagem caia para R$ 2,60. Esta foi uma das reivindicações do protesto de ontem. A gente considera, enquanto DCE, que a redução da passagem foi uma vitória, mas que a gente não pode confiar apenas a Justiça ou o resultado, porque não é um resultado definitivo. E R$ 2,85 continua sendo um preço muito alto. Existem muitos estudantes que não conseguem estudar em função do valor das passagens. O movimento precisa continuar na rua, reivindicando R$ 2,60. Nós estamos defendendo a defesa das isenções, que foram direitos históricos que a gente conquistou, meio passe para os estudantes, passe livre para os idosos. Estão sendo ameaçados pela prefeitura agora, nesse momento. Ou seja, nós achamos que é um absurdo fazer isso. Nós queremos ampliação, inclusive, desses direitos, que é passe livre para estudantes, desempregados e idosos. A gente também carrega as bandeiras dos trabalhadores rodoviários pelas seis horas já, pelo dissídio, contra o banco de horas. Nós tivemos companheiros que foram presos. A gente tem agora algumas pessoas que estão sendo chamadas para depor. Então, a gente também tem essa bandeira de que lutar não é crime. A concentração dos estudantes começou na frente do Auditório Araújo Viana e seguiu pela Avenida Oswaldo Aranha, tomando a pista da direita, na direção centro-bairro. Eu quero dois de vocês ver pra já! Depois de caminhar cerca de quatro quilômetros e meio, percorrendo a Avenida Protássio Alves, os manifestantes chegaram ao seu destino, à frente da Associação dos Transportadores de Passageiros. Mas o protesto, que começou pacífico, se transformou na frente da ATP. Um grupo de manifestantes, com o rosto coberto, pichou a fachada da associação e apedrejou o prédio. A partir do dia 30 de abril, a corrida de táxi vai ficar mais cara na capital gaúcha. A largada no taxímetro passa de R$ 3,90 para R$ 4,22. A bandeira 1 passará a ser de R$ 2,11 para o quilômetro rodado. Considerando a mesma distância, a bandeira 2, que é aplicada entre 10 horas da noite e 6 da manhã, vai para R$ 2,74. O Presídio Central de Porto Alegre realiza o primeiro mutirão de atendimento médico. Os apenados estão respondendo questionários sobre as suas necessidades de saúde. A proposta também é evitar epidemias. Aqui estão 4.300 presos, quando a capacidade ideal seria a metade. Com tanta gente em pouco espaço, o risco de contaminação de doenças, principalmente virais, aumenta. Tem alguma doença, diabetes, hipertensão, hipotermose, HIV, algum ferimento, alguma fratura, alguma alergia, algum problema de espiranoide. Por isso, o questionário, feito pelas enfermeiras, fez toda a diferença para quem está atrás das grades. Ajuda muito nós aí, ainda mais assim com esses problemas aí, essas epidemias na rua, e acaba sempre atrapalhando nós aí, porque aqui dentro é mais fácil de a gente pegar por ser muito fechado, né? Muita gente respirando mesmo o ar. Ninguém escapou. Todos os presos foram chamados para o primeiro mutirão da saúde deste ano. Tomara que a gente tivesse mais vezes, né? Mas, muito mais vezes, vamos dizer assim, num ano, umas 4, 5 vezes, né? A enfermaria funciona 24 horas por dia. A cada semana passam por aqui cerca de 2.800 presos. Somente os casos mais graves é que são encaminhados para o hospital. Do contrário, o atendimento é feito dentro do presídio. É que aqui é bem complicado, né? Até para mandar eles para a rua. Então, tendo alguém na boca da galeria que possa triar eles, e ter mais ou menos uma noção do que precisa, o que é urgente, o que não é, o que pode esperar o atendimento médico, é bem significativo para a gente aqui embaixo. Com a quantidade de apenados superior a 50% da população de municípios gaúchos, o presídio central de Porto Alegre quer deixar de ser lembrado como uma escola do crime. Ações como esta valorizam a autoestima não só de quem cumpre pena. Muitas vezes o familiar vem aqui, sabe que aquela pessoa cometeu algo errado com a sociedade, está cumprindo, está pagando, está fazendo o que a sociedade determinou, que é a privação de liberdade, e muitas vezes não está tendo aquele atendimento, pelo menos humano e adequado. E isso nós estamos mostrando que a gente está cumprindo com a nossa parte. Veja depois o intervalo. A cobertura da presença da presidente Dilma Rousseff em Porto Alegre. O policial militar que ficar com a mobilidade reduzida por causa de uma ação em serviço, poderá ter o direito de voltar a exercer as atividades em outras funções. Um grupo de trabalho vai estudar por 30 dias um projeto de lei que será encaminhado ao governo estadual. Pela proposta, cerca de 60 policiais militares estaduais julgados incapazes para atividade de fim da Brigada Militar devem ser readaptados em outras funções. Mesmo numa sala de operações, no vídeo monitoramento e outras tecnologias que estão sendo aportadas para a polícia, elas podem ser desenvolvidas. E também atividades, obviamente, administrativas que a Brigada realiza. E isso irá, provavelmente, possibilitar também que servidores que hoje estão na atividade administrativa da Brigada possam ser deslocados para a sua atividade principal, que é o policiamento ostensivo ou até mesmo o combate a incêndio. Para a Associação de Servidores da Área de Segurança Portadores de Deficiência do Estado do Rio Grande do Sul, a proposta é positiva. Se aprovado, vai possibilitar, eu dizia, que as pessoas que têm alguma sequela permaneçam na carreira policial militar em condições de ascenderem nessa carreira, terem promoções, apostas e graduações superiores, mantendo a sensual autoestima elevada e dando possibilidades de que o povo gaúcho tenha neles também um aparato de segurança de bastidor, liberando para o serviço de rua, efetivamente, as pessoas que estejam em plenas condições físicas para isso. A presidente Dilma Rousseff participou em Porto Alegre da formatura de mais de 2 mil alunos de cursos de capacitação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. O evento aconteceu no Auditório Araújo Viana, no Parque Farrupilha. No mesmo local, foi realizada a repactuação do Plano Estadual para a Erradicação da Pobreza Absoluta, o RS Mais Igual. Criado em 2011, o programa qualificou mais de 40 mil gaúchos no ano passado. O número representa um quinto da formação profissional do Brasil por meio do Pronatec Brasil Sem Miséria. O anúncio hoje da presidenta é que nós teremos, como premiação, vamos dizer assim, dessa qualificação recorde que fizemos no último ano, mais 96 mil vagas de qualificação pelo Pronatec. Então, o desafio agora é conseguir pessoas para completar essas 96 mil vagas, que já começaram as inscrições. Já temos aí em torno de 60 mil vagas em andamento, já as suas inscrições. Então, realmente, é a maior qualificação do país e a maior qualificação da história do Rio Grande do Sul. Durante a cerimônia, ocorreu a repactuação do Programa Estadual de Erradicação da Pobreza, o RS Mais Igual, que se integra ao Programa Nacional Brasil Sem Miséria, e complementa o auxílio do Bolsa Família. Quantas famílias gaúchas serão atendidas nessa repactuação? 60 mil famílias, algo em torno de 240 mil pessoas no conjunto do Estado do Rio Grande do Sul. O ato mais importante do primeiro compromisso da presidente Dilma em Porto Alegre foi a formatura coletiva de 2.223 alunos do Pronatec. de 7 municípios da região metropolitana. Isto, aqui que nós estamos presenciando hoje, que é a formação das senhoras e dos senhores, é o melhor instrumento para que a gente tenha um mercado de trabalho saudável, que é melhorar a qualidade desse mercado, assegurar que homens e mulheres brasileiras terão mais produtividade no trabalho que fizer. Daqui a pouco, no Cais Mauá, Dilma vai entregar 200 ônibus escolares, 80 retroescavadeiras e 40 motoniveladores, motoniveladora, só municípios do Estado. A cobertura você assiste no Jornal da TVE, segunda edição.